Hoje é o dia que eu gosto, hein mano, se liga só, biquininho Salve rapaziada do Integral TV, é isso aí, aqui é Rafael Brandão, estamos aqui mais um dia na minha preparação, eu tô exatamente a... eu tô me perdendo cara, calma que eu tô 3 dias de carbo baixo hoje que eu vou comer carbo, então tô raciocinando, mas eu estou a 14 dias do meu campeonato, tá bom? Hoje eu vou mostrar um pouco mais da dieta pra vocês, porque é uma dieta bem diferente que eu tô fazendo hoje, pelo feedback que eu tive passando por crise esses últimos dias a gente fez 3 dias de carbo baixo, então o corpo respondeu muito bem e agora hoje a gente tá fazendo um carbo bem alto vocês viram aqui, essa refeição tem 500 gramas de arroz e a primeira refeição teve 120 gramas de aveia, mais algumas frutas aí depois a gente tem mais uma refeição de batata e por último, tem uma refeição especial, que essa eu quero mostrar detalhadamente pra vocês então deixa eu pegar minha colher aqui, vamos comendo, eu vou trocar ideia com vocês falar um pouco sobre o campeonato, um pouco sobre a estratégia que a gente tá fazendo de dieta como que eu tô me sentindo, enfim, tudo pra vocês saberem aí como que era esses últimos 14 dias aí da minha preparação, vamos lá e ainda tem um toquezinho especial pra essa refeição essa aqui é a refeição pré-treino estou apenas seguindo ordens não me julguem mas temos aqui também dois muffins uma postagem aqui que a galera gosta de ver se liga nessa refeição aqui, 500 gramas de arroz, franguinho, muffin pré-treino nessa refeição estamos aqui gravando né Matheusão, vai pro canal da Integral ô louco, só domingo que vem tá bom demais bom galera, então vamos lá hoje é um dia de carbo alto, como eu falei pra vocês essa aqui é a minha refeição pré-treino o Cris passou pra mim 500 gramas de arroz 250 gramas de frango e dois muffins desse daqui o que acontece eu vim de 3 dias bem carbo baixo carbo bem extremamente baixo 60 gramas de aveia e 150 gramas de mandioca por dia com treino de musculação uma hora de carne de jejum e uma hora de escada à noite então assim, o físico realmente puxou muito do que tinha pra puxar e agora a gente faz essa estratégia pra encher o físico novamente e ainda acelerar mais o metabolismo porque a hora que você fica 3 dias praticamente sem comer carboidrato seu organismo acostuma tanto que chega nos últimos dias o peso não cai mais ou seja, quando você volta com carboidrato seu metabolismo tem que trabalhar o triplo do que ele estava trabalhando pra compensar, pra queimar todas essas calorias que você está ingerindo pra utilizar elas e isso na hora certa faz com que a mágica aconteça no seu físico que é o que? você vai ficar cheio e mais seco é isso que vem acontecendo das últimas vezes toda semana a gente está fazendo um dia de carbo bem alto só que dessa vez realmente foi extremamente alto das outras vezes ele estava colocando 300 gramas de arroz, 250 dessa vez não, foi 500 gramas de arroz, mais esses muffins e ainda tem outra refeição que é totalmente fora do que a gente vem fazendo enfim, teve uma resposta muito boa do físico eu vejo isso como um feedback bom se ele está colocando comida é porque o físico chegou na condição que ele queria então ele precisa encher novamente e a 15 dias do campeonato essa quantidade de refeição me dá um alívio mental muito bom e faz com que meu foco no treino meu foco nos cardio fique extremamente poderoso porque quando você faz igual ontem que foi o terceiro dia que eu estava sem carbo é baixo carbo o treino já não foi daquela mesma intensidade então assim essa estratégia é muito bom para o físico e muito bom para a cabeça também então aqui a gente vai vou terminar essa refeição vou dar um tempinho vamos lá para a academia quem está me esperando lá para treinar é o Giga hoje a gente vai treinar peito e vou tentar passar um pouco para vocês do que eu gosto de fazer para peito o Giga também ele já me deu várias dicas a gente já treinou junto várias vezes e sempre um tem a acrescentar para o outro tanto em treino como em dieta enfim a gente sempre troca muitas ideias para um acrescentar com o outro mesmo e a gente vai tentar trazer isso para vocês então fico por aí daqui a pouco a gente se vê lá na academia tamo junto não vou fazer hoje fazer hoje deixa comigo é difícil de amarrar o tênis viu quando você tem um certo peso volume né você quer dizer um certo peso muscular consegue se desdobrar é difícil cara é sério ainda agora está mais de boa mas quando eu estava no fim do off mano parecia que eu ia morrer parecia que eu estava fazendo um cardio para pôr o tênis às vezes a Karen que ficava amarrando o tênis é isso aí então galera vamos lá treinar o Giga já deve estar esperando porque alguém está atrasada quem está atrasado aqui não é você quem que é então entendi eu estou pronto eu estou pronto vamos então então vamos então vai então vai tchau falou não então você não está pronta não aí vamos ou não vamos estou afim de matar ninguém hoje não 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 pronto estou pronto você bora que o carboidrato está fazendo efeito e aí galera não um desenho animado quando fala de comida Hoje vamos ajudar o Rafa na finalização a treinar peito. A gente vai fazer companhia porque todo mundo... Porque a gente quer ele campeão. A gente quer ele campeão. O time aqui, o legal é que é todo mundo muito unido. O Rafa que vai competir, mas a galera toda vem dar apoio, vamos treinar todo mundo junto. Sabe que ele tá em finalização, meio tenso, mas a gente vai tentar animar ele. Ele saber que tá todo mundo do lado dele torcendo. Tá funcionando? Mas eu acho que quem sabe melhor do seu corpo é você mesmo. Se fosse a primeira preparação, a segunda, você já tem uma estrada, né cara? Apesar da idade. Quem faz essa depressão escapular é o peitoral menor, pela parte anterior. Pela parte lateral é o serrátil. E pelo posterior são os depressores. Por isso que eu falo pra deixar a escápula presa. Só que se a escápula tá presa, a boca dela, a cavidade glenoide, ficou pra baixo. Então seu braço vai estar na diagonal pra baixo. A partir do momento que você perdeu isso, você mudou o uso. Aí começa a ficar desproporcional. Entendeu? Quanto mais alto... Beleza? Aqui assim... É. Aí eu subo um pouquinho, ó. Eu subo um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, ó. Se mantém, ó. Aqui, né? É. Tira, aí deixa a escápula lá pra baixo. Encosta, como se você tivesse encostar a escápula no banco. Joga o ombro pra trás. Aí, ó. Agora aperta. Muito se fala da amplitude, entendeu? Eu acho legal a amplitude. Faz parte. Só que a amplitude, ela é individual. Giga tem uma, você vai ter outra. Aí vai ter outra. Eu faço isso aqui e é uma. Aí já é. E você como é? Tem que sentir. A partir daqui eu sentir mais ali. Aí diminui a amplitude, cara. Faz o que você quer, só. É o que eu falo. Vocês que competem, vocês tem que fazer o que tem que ser feito. Não o que vocês gostem. É isso aí, galera. Estamos aqui começando o treino de peito. Logo com o toque do nosso querido amigo Maurício. Que é um baita de um profissional. Que tá sempre treinando aqui na ACO. A gente sempre conversa bastante. Eu acho que qualquer atleta, treinador, qualquer pessoa que é envolvida nesse meio. Tem que ter a humildade de escutar as outras pessoas. De aprender, de querer aprender. Porque sempre... Todo mundo tem algo pra somar com você. E você tem algo pra somar com todo mundo. Então você viu aí. Bora se ver. Deu um toquezinho. Com certeza já vai ser bom pra mim. Pro resto dos outros treinos aí. Bom pessoal. Dando início aqui o nosso treino de peito. Vamos começar aqui. Nessa máquina no Fly. Por que que a gente começa nela? Gente, isso foi algo que eu aprendi com o Petric no ano passado. E leva até hoje nos meus treinos de peito. Pra gente conseguir isolar o máximo a musculatura peitoral. E não usar tríceps ou deltóide. Como se a gente estivesse fazendo um supino, por exemplo. Então a gente começa aqui isolando totalmente o peitoral. Pra já dar aquele pump. Jogar aquele sangue mais aqui na região do peito. E aí logo em sequência a gente vai pros exercícios multiarticulares. O que você acha, Dica? É bom começar um treino isolando assim? Eu gosto bastante. Principalmente pra aquecer. Um bom aquecimento. Principalmente você isola bem o peito. Enche o músculo de sangue. Deixa ele bem aquecido pros próximos exercícios. Onde você consegue colocar mais peso. Supino. Supino Qualter. Então quando você for pra esse exercício. Seu peito já tá bem irrigado mesmo. Eu gosto bastante. Obrigado. Ele já vai ser solicitado primeiro também. Você vai perder um pouco da ação do tríceps. Vai jogar mais pra ele. Então vamos lá agora. Vamos na máquina aqui. Vamos. 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 Vai cê, meu. Vai cê, meu. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai em cima. Vamos. Nossa. Tá foda o menino ali. Sinistro. Esperar. O Rafa vai subir muito maior esse ano. Eu tenho acompanhado ele. Realmente o chip dele evoluiu muito. Tá muito maior. Com certeza vai surpreender esse ano aí. Com o físico mais detalhado e com mais densidade. Eu tento utilizar todos os recursos que eu tenho em aparelhos. Pra fazer a parte superior do peito. Que é meio déficit. Então a gente faz aqui nesse supino aqui. Na máquina. No supino com a barra. Com halteres. A gente faz uma variedade imensa aí. Pra poder estar ativando essa parte superior do peito. Galera. Se liga só. Como tá o peito e ombro do Brandon. Chama na fibra fi. Cê é louco hein pai. Chegar da avessa essa porra. Quinze dias ainda o maluco já tá nessa condição. Isso é um atleta. Pro de verdade. Vamos. 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 Rafaela. Vai. Vamos. Vamos. Fala aí o que ela aprontou ontem. É segredo o que a gente fez ontem. Até porque eu não aprontei sozinha, elas estão tudo com o rabo preso comigo. Eu não queria, eu falei, não, não vamos. Vamos comer salada. Salada. Aí é tudo uma influência essas wellness, tá? Tudo uma influência. Não andam com elas não. Ai. Vamos. 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 Acima, vamos. Isso. Vamos. Bora. Vamos. Vai, senão. Vai. Vai. Vamos. Ah, mano, cabelinho. Sou desculpa, tá, Bruno? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, chega, Bruno. Chega, porra. Assim, vamos. Vamos, vamos. Bora. Bora. A carga tá alta da criança aí, metendo peso, o shape respondendo. É isso aí. Vamos mandar forças aí, vibrações positivas. E o Rafa é Brasil. Vamos. 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 Boa. Boa. Foda, né? Sem vista. Quando eu crescer, eu quero ficar assim, ó. 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 Sou mofo, cara. Boa, cara. O Giga me passou, a última vez que a gente treinou o peito, faz um tempo já, uns dois meses, me passou um exercício que ativa muito a parte que eu mais preciso. E desde então, eu venho fazendo esse exercício em todos os treinos de peito e tem dado um ótimo resultado. O Giga vai mostrar aqui pra vocês qual que é. O bom de treinar junto com os atletas é isso, né? Você tá aprendendo alguma coisa nova. Um tá passando um exercício novo pro outro, você tem um feedback bom ou ruim. Então, é muito importante essa troca de informação com os atletas. Passando um exercício, ele gostou bastante. Outros exercícios que ele faz, que eu também adaptei pro meu treino. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, fazer um superior no cabo. Ativa bem essa parte superior aqui, ó. Como o Rafa tá numa condição aqui bem seca já, bem no próximo campeonato, dá pra ver certinho esse fecho do músculo trabalhando, ó. Bom, a gente já finalizou o trabalho de superior de peito. Fizemos alguns exercícios ali, bem isolados, superior. Agora a gente vai pro medial. Vamos aqui pro exercício básico, que é a supina. Vamos lá. 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 Segundo semestre agora. Se Deus quiser. Vamos recontra esse Brasil. Mister Olympia Amador Las Vegas. Mister Olympia Amador Brasil. Vocês vão comprar todas as minhas preparações aí no canal da Integral TV. Se Deus quiser aí, vou dar o máximo aí pra mostrar o meu melhor shape esse ano. Espero que vocês acompanhem aí e gostem do trabalho. Vamos lá. Agora eu que vou encher o saco dele pra ele fazer o trampo e subir no melhor. Tenho certeza que ele vai impressionar bastante. Chegar seco, seco. Fudeu. Deixa aí. Toda hora que for fazer cardio, diga. Tô passando aí. Tô fugindo. Tô fugindo. Dando continuidade que a gente vai tá fazendo agora barra paralela, um exercício que recruta praticamente o peito tudo, da porção superior que da porção inferior. E pra tá finalizando aí, depois a gente vai pro cross, pra pegar bem essa parte inferior. Hoje vocês puderam, vocês perceberam que a ênfase foi mais na parte superior do peito, então a gente fez um exercício promedial, agora tamo fazendo um que pega o peito todo e a gente vai finalizar com a pegar a parte inferior do peito. Tchau! 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 Tchau um g Gallo Kstep Kps Pica afinando já! Tá pegando o alfa essa buxica… Estão... Coloca uma foto dos dois aí pros caras verem… Nossa! Oh, 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 oh. Bom galera, estamos usando o treino aí com o Rafa, né? Muito bom poder estar ajudando ele nessa finalização, porque além de a gente ajudar, a gente acaba aprendendo muito, né? Um atleta de alto nível e eu tenho acompanhado o Rafa desde o ano passado, o shape dele melhorou muito. Ele vai entrar maior esse ano, com certeza. Nítido, você olhar ele, ele está bem maior, né? Isso é fruto do trabalho e do amadurecimento, né? Um cara muito novo, cada ano que passar o físico dele vai estar mais maduro, mais cheio, né? Mais denso. Com certeza vai apresentar um físico bem melhor esse ano. E atitudes de pose e tudo no palco, ele vai estar já, já fez a sua estreia, né? Já acabou aquela coisa da primeira vez, então tenho certeza que ele vai chegar para arrebentar esse ano aqui. Vamos mandar aí energias boas para o cara, porque ele merece muito. É um atleta, é um atleta, gente finíssima, né? Quem conhece o Rafa sabe o quanto que ele é, gente boa. É um cara muito focado, dedicado. Não tem como não se inspirar nele quando você está perto dele. É um cara que não erra, sabe o que quer. Então, desejo tudo de bom para esse cara, porque eu tenho certeza que ele vai arrebentar nos palcos. E é isso aí, vamos torcer para o cara. Rafa, queria te fazer uma pergunta. O ano passado você estreou no Pro, né? Você sentiu pela primeira vez ali o que está no backstage, o que está no palco com os melhores do mundo. Qual a sua expectativa para esse ano? O que você acha que melhorou no seu shape? O que você acha que melhorou na sua postura para esse campeonato desse ano? Bom, primeiro, mano, é o que eu sempre falo para você. A sensação de estar lá foi única, né? No meio dos caras que... Eu assisti os vídeos deles para me motivar e, tipo, do nada assim, estar lá competindo com os caras. Foi muito foda. Acho que o que eu consegui melhorar no ano passado para esse, um pouco o volume, um pouco mais de densidade, né? Enfim, alguns detalhes. Que isso é um amadurecimento do físico, né, velho? Que não tem como você antecipar isso. É com treino de tempo, treino de dieta. Então, por isso que eu sempre posso sair de um campeonato já pensando em outro para conseguir ter essa evolução. Hoje eu estou há 14 dias do campeonato, bem mais cheio do que o ano passado. Com a mesma qualidade ou um pouco melhor já. Então, assim, o negócio é manter a tranquilidade agora nessa reta final, né? Estou alinhando tudo muito certinho com o Cris todos os dias. A gente vem conversando muito, mandando foto, vídeo, para não errar nos detalhes e conseguir chegar lá bem condicionado, né? Com todas as fibras aparentes e bem cheio, né? Que foi algo que eu não consegui chegar no ano passado. Eu cheguei bem condicionado, com uma linha bonita, porém não estava cheio, né? Estava com o músculo mais flat. Então, esse ano eu quero chegar no meu melhor e ver, tipo, olhar e comparar com o ano passado e falar, não, evolui. Então, eu estou no caminho certo. Eu sei que lá tem muitos caras fodas, né? Igual o Juan Morel, o John De La Rosa, o Nathan De Asha, o Lionel vai competir. Os caras que são 10, 15 anos mais velhos que você. Exatamente. Os caras têm praticamente a minha idade de competição. Então, assim, porra, é do caralho eu estar lá competindo com os caras, tá ligado? Com 24 anos, estar do lado dos caras é muito foda. Então, vou chegar no meu melhor. Dessa vez, chegar com confiança. Igual eu competi aqui no Brasil, entendeu? Tipo, sem... É o que o árbitro falou pra mim. O árbitro americano falou pra mim. Ele falou, Rafa, você tem que estar do lado dos caras pensando que você é melhor que eles. E você pode ser. Vai muito da sua presença de palco. Né? Tipo, assim, o físico. Você tem um físico muito bom, um físico agradável, uma linha bonita. Então, vai da sua presença de palco. Então, isso é algo que eu tô ensaiando bastante. Tô treinando bastante pra chegar lá e, tipo, realmente chamar a luz pra cima de mim, entendeu? Tipo, mostrar que eu tô ali não é pra passear. É realmente pra disputar o primeiro lugar. E vamos ver o que acontece, né? É, eu vindo aqui de fora, vi realmente sua evolução, né? Tô acompanhando você aí. Realmente é nítido, né? O volume do Rafa tá muito maior. E eu já tinha comentado com o Matheus, né? A idade também, né? Cada ano que passa, você vai adquirindo a maturidade muscular que precisa, ficando maior. E você, da sua idade, já estando entre os melhores, cada ano que passa é mais experiência que você ganha de palco, é mais experiência que você ganha em treino, em dieta e tudo. Então, quando você tiver idade dos caras, tenho certeza que você vai estar aí nos top 5 do Mr. Olimpia, sem dúvida nenhuma. Deus te ouça. Sem dúvida nenhuma. Deus te ouça. É, mano, bodybuild é isso, né? É tempo, é paciência, é treino em cima de treino, dieta em cima de dieta. Tipo assim, eu com 24 já tô melhor que o que eu tava com 26, entendeu? Exatamente. Então, é isso que eu tenho que ter em mente, assim. Tranquilidade, né? Pra você saber que é o tempo e você já tá muito adiantado pela sua idade, né? E queria comentar com você também, que rolou lá no Muscle Contest, né? Rolou o Muscle Contest no Brasil e é a árbitra central do Muscle Contest e a árbitra central do Olympia, né? E ela te deu um feedback lá, né? Conta aí um pouco pra gente do que ela falou pra você. Ela me deu feedback, eu fiz um guest posing lá e depois que acabou o campeonato, ela veio e me chamou e falou que tava surpresa com a minha idade, com o físico que eu tava apresentando, falou que eu tinha uma linha muito bonita e que ela me via em breve no Olympia, antes do que eu tava imaginando. Então, tipo, porra, imagina. Pra mim, a árbitra central do Olympia me chamar pra dar esse feedback. Então, porra, é uma motivação a mais, né? Com certeza. Imagina você, com 24 anos, com a árbitra central do Olympia, te chamar e te elogiar. E é uma excelente oportunidade, né? Que a Muscle Contestou no Brasil e você tá lá, né? E a árbitra te vê. Eu acho que isso foi uma oportunidade única, né? Com certeza. É uma oportunidade que não teria sem a NPC termina no Brasil, né? Eu acho que isso é uma oportunidade que foi agora pra mim, mas que vai ser pra muitos atletas brasileiros de mostrar o trabalho, de mostrar a nossa genética pro mundo através da NPC aqui no Brasil, né, velho? Exatamente. É a porta, né? É a porta do bodybuilder pro mundo, pros fisiculturistas brasileiros, né? Serem vistos, né? Exatamente. Se o brasileiro não é visto e agora, com essa oportunidade da NPC no Brasil, vai dar a oportunidade pro atleta ser visto lá fora, né? Ser conhecido. Então, você chegar lá fora, a pessoa, pô, já vi esse cara, já conheço você, não chega como não é ninguém lá fora, né? E vê que aqui tem potencial, tem grandes atletas, né? Tem empresas que proporcionam aí patrocínios bons, que incentivam o esporte. E isso é muito bom pra visibilidade do Brasil lá fora. Igual no New York Pro, ela vai tá arbitrando. Então, assim, eu já não vou chegar lá, ela já vai olhar, já não... Tipo, vai saber, falar, ó, menino do Brasil. Exatamente. Entendeu? Tipo, não vai ser mais qualquer um. Quem que é esse cara, né? Já sabe, pô, moleque de 24 anos lá, que eu vim no Brasil, tal. Já vai te olhar, vai te fixar em você, já, com um olhar diferente, te olhar, né? Vê que você é um cara que tem um potencial enorme dentro do bodybuilder. Isso foi muito importante, muito bacana. É, isso é uma oportunidade única, né, velho? É uma oportunidade única e, se Deus quiser, trabalhar duro aí pra conseguir uma vaga aí pra ser único. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Rafa, nós sabemos aí que dentro do circuito de campeonatos, né, do bodybuilder profissional, existem aí os campeonatos chaves, né? O Mr. Olympia, o Arnold e o New York Pro, que aí tá dentro dos principais campeonatos aí do bodybuilder pro. O que que você tem, o que que você sabe desse campeonato, né? Qual que é a importância dele dentro do cenário aí, bodybuilder? O que que você espera aí desse show? Cara, é um campeonato muito tradicional, né? Todos os atletas profissionais já participou dele. Então, Phil Heath, Dexter, Kai Greene, todos os caras já participou desse campeonato. Já ganharam, né? Já ganharam esse campeonato. Então, assim, é um campeonato de peso extremamente pesado, é bem visado, né? Então, tenho certeza que vai ter atletas muito bem condicionados, muito grande. Vai ter, eu creio que vai ter no mínimo uns 30 atletas na categoria Open. Até por causa da visão que dá o campeonato, né? Você participa de um campeonato desse, é mais pessoas que sabem de você, do seu físico. Tem muita mais gente olhando, né? Muito mais gente olhando, exatamente. Igual em relação à arbitragem mesmo. Tem a Sandy, né? Que é a do Central do Olimpia. Tem o campeonato é do Steve, que é um árbitro Central do Olimpia. Então, assim, é uma grande oportunidade pra todos os atletas estar lá. Aparecendo, né? Aparecendo. É que uma vez eu falei no vídeo, mar é calma, nunca fez bom marinheiro, né? Então, você tá indo pra cima, tá indo pra cima dos melhores campeonatos, com os melhores atletas, pra se fortalecer cada vez mais, né? Eu tenho que me comparar com os melhores, pra ver o quão distante eu tô desses caras. Não tem que me comparar com os caras, tipo assim, com os piores do profissional, entendeu? Tipo, eu não tenho isso como objetivo de vida. Meu objetivo é realmente me comparar com os caras que estão lá em cima, pra correr atrás disso. Então, não adianta eu querer ficar escolhendo um campeonato, talvez, que seja mais fácil, até porque não tem campeonato mais fácil. Porque a gente tem 11 campeonatos profissional da categoria Open no ano. Então, assim, se põe 11 campeonatos pra tipo 800 atletas da Open, em busca de 20 vagas. Então, todos os campeonatos são muito concorridos, né? Então, assim, o campeonato que eu puder estar lá do lado dos melhores, pra mim é melhor, né? Me comparar com o topo, né? Galera, vamos aproveitar aqui o vídeo pra lembrar vocês que, infelizmente, o perfil do Giga no Instagram foi hackeado. Então, ele tá com o perfil novo. Acompanha lá, quem puder divulgar. É arroba Giga, é Giga.oficial. 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 Giga.oficial, galera, que curte o meu trabalho. Segue lá, dá um like lá nas fotos. Tamo junto. Ó, treinamos, vou pra casa, vou ter um ramo, fazer uma refeição. E a quarta refeição, nós vamos fazer um negócio doido aí, cara, com o protocolo que me passaram aí hoje. Vamos comigo? Bora, tô dentro. Vem coisa boa aí. É amoroso. Vai ter bem o Jerry's depois. Sabe o que é isso. Só na companhia. Que hora que é a line? No Aquacazero. É isso que é a refeição. É isso que é a refeição, mano. Agora olha a cara da Karen, que frustrada com a Coca Zero. Ontem teve o clube das menininhas, elas vieram aqui comer todas, agora hoje é o nosso dia. É, elas vieram só pro clube do Bolinha. Hoje é o clube do Bodybuilder. Hoje é o clube Darkness. Aqui é dois lanches porque eu sou Darkness. Bom, galera, vocês acompanharam aí esse refeição. Nada mais, nada menos que uma estratégia do Chris que ele passou pra mim. Ele me ordenou hoje, vocês viram, comer todas aquelas refeições, bastante carboidrato. E agora à noite fazer um refeição e falou por comer dois hambúrgueres e duas batatas fritas. E eu não poderia vir sozinho aqui, né? Eu tenho o meu acompanhante de refeite, o Giga tá em todas comigo. Companheiro de treino, companheiro de refeite, né? Olha o estrago. É isso aí, dura 10 minutos. Galera, o refeite é uma refeição que a gente faz suja, assim, né? Com mais calorias, quando o físico já tá meio que passando do ponto. Ele já tá mais seco do que deve. Ou ele tá no meio, o metabolismo estagnado. Aí a gente faz esse choque nele. Então agora, como eu fiz três dias de carbo baixo e o físico ficou muito flat. Os músculos ficaram muito flat. E a condição de pele já permitia que a gente fizesse um refeite. Então foi a hora que ele incluiu esse refeite. Vamos ver o resultado amanhã. É, mas pelo que vem acontecendo, sempre que eu faço isso, no outro dia tá sempre melhor. O Giga sempre vendo junto comigo também, né? E a condição que ele apresenta hoje permite ele fazer isso, né? O que vai fazer? Tudo que ele ingeriu essa caloria, o músculo vai puxar pra dentro da célula. Pra dentro da célula muscular. Essa é a intenção. Quando você sujar, quando você vai fazer uma refeição mais calórica, é você puxar mais água e mais nutrientes pra dentro da célula muscular. Então você fica mais denso e não água pra fora da célula que é onde você fica inchado. Mas isso só permite aquela condição dele. É a condição que ele apresenta hoje que permite fazer isso. E lembrando, galera, vocês acompanharam o dia todinho ainda. Não é o dia todo de lixo. É uma refeição que a gente encaixa. Vocês viram que eu comi limpo o dia todo. E agora teve essa refeição. A galera quando pega pra fazer refeite é o dia do lixo, né, mano? É o dia todo. Acorda comendo lixo, mas vem comendo lixo. Mas isso não é uma boa estratégia. Isso aqui tá tudo dentro do que foi planejado. E eu tenho certeza que o resultado amanhã vai ser bom. Tô na expectativa desde ontem, na hora que ele mandou a dieta de hoje pra comer esse hambúrguer. Aí chega aqui o bagulho durou 10 minutos, velho. Tô lendo. Eu lixo aqui agora, galera. Eu lixo aqui já passou pra lá.